Olá pessoal! Oi gente! Estamos aqui mais uma vez com uma receita muito deliciosa, uns docinhos deliciosos. Eu tenho certeza que vocês vão amar esses docinhos, não é meu amor? Isso! E é muito gostoso e a gente resolveu fazer, tá bom? Eu estou fazendo duas receitas. Vamos aos ingredientes? Vamos lá gente! Vou falando o nome dos ingredientes e já vou pondo na panela, tá bom? Mexendo, limpar o açúcar. Vai demorar um pouquinho porque é açúcar cristal e a gente demora para ficar derretendo. Aqui na cidade a gente não acha açúcar refinado. É difícil, né? E aí quando a gente resolveu fazer essa receita não dava tempo mais de moer no liquidificador. A gente sabe que no liquidificador moe. Mas a gente não dava tempo mais. Vou pôr a margarina. Vai estar marcado tudo na descrição do vídeo, tá bom? Então, sem erro para vocês copiar e fazer. Porque é rapidinho, não custa muito caro. Mais caro aqui é o leite em pó, né amor? Isso. Mais caro é o leite em pó, né? Mais caro é o leite em pó, né? Mas eu não sei o que foi que aconteceu. Eu fui embora para a minha cidade. E aí o que aconteceu? Sumiu. Agora a gente pode procurar que não acha nenhum dos dois supermercados. E a gente está esperando que eles tomem providência. Porque o ano passado, no final do ano, que era época de Natal, não tinha. Então, eu penso comigo que não vai ter. Mas a gente se vira como pote. Isso. No dia que a gente for para fora e que a gente tenha dinheiro, a gente compra. É, a gente tem que trazer de mapa de bastante, né? Para não ficar faltando depois. Esse é ruim, né? O açúcar união, vamos dizer assim, é doce igual o outro. Mas tem uma diferença muito grande. Ela é bem mais fina. E é melhor de trabalhar com culinária doce. Principalmente a bala de coco, só com açúcar refinado, né? Com açúcar cristalizado não funciona. Então, misturaram aqui. Está derretendo, né, mãe? Não. O calor está demais. Porque eu já passei margarina na forma e está derretendo. Mas é assim mesmo. Um bom domingo a todos. Senão eu acabo esquecendo. Uhum. Um bom domingo. Um bom conversa. Que a gente gosta de conversar. É. E todos com Deus. E sempre deixando o joinha de vocês. Se inscrevendo no canal. Aqui está o leite em pó. Isso ajuda a gente muito. Como eu falei, é duas receitas, tá bom? Aqui nós somos que nem formigas. É. Nós por doce nós... Bom, é... Enquanto não tem, a gente não come, mas tendo... Tendo, nossa, não para, né, amor? Mas come, come toda hora. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aproveitem, pode ter uma ressecada, mas a gente vai pôr no fogo, fogo lento, entendeu? O fogo baixo, e aí a gente vai mexer. Não pode deixar, porque senão gruda no fundo, tá bom? Logo o açúcar derrete, aí fica ótimo para a gente mexer. Assim fica duro, pesado, né? Fica ruim. Dá vontade de tirar um bocado. É, dá vontade de comer já. Nem fez ainda, nem firmeu, já tá querendo comer. É. Já tá no fogo baixo. Pra não grudar no fundo, não, não queima. Já tá começando a derreter, já. Tá derretendo. Tá começando a derreter. O marido vai mexer agora, porque dói o braço, né? É. Olha, gente, eu gosto do açúcar união para fazer qualquer tipo de doce, mas como aqui não tem, fica difícil para a gente. É. Então, a gente também não bateu no liquidificador, porque a gente já estava em cima da hora de gravar. Isso, é. Então, agora eu tô tendo a experiência. Ele não derreteu ainda, tá cheio de gruminhos. Ah, tá cheio de gruminhos. Nossa. E não pode descuidar. Quem estiver fazendo, não pode descuidar, porque ele queima muito rápido. É. Tem que mexer, não pode parar um segundo. Parar um segundo, ele já queima no fundo. Então, na hora de fazer, sempre preste atenção nessas dícapas, porque quem sofre mesmo é a gente. É. Porque não vai indo, não dá certo. Você acaba desistindo, mas não pode desistir. As crianças vão adorar. E os adultos também, como dizem meu amor. Já desgrudou da panela, mas o açúcar não derreteu. E agora nós vamos colocar ali na forma. Olha, agora nós vamos colocar aqui na forma. A saldeira. Muito cuidado para não se queimar, viu? É, gente. Porque é muito quente. Quente demais. Ele é mais doce, assim. Uhum. Ele gruda no dedo da gente e sai o couro. Falando nisso, esse dia eu fritei meu dedão. Foi, gente. Um pedaço do meu dedão. Pode, olha. Coisa disso. Não sei o que eu fui pôr no fogo. Fritei, é. Mas não fez nada, 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 nada. Graças a Deus, não fez nada. Foi só um pouquinho. Ela tirou rápido. É a dor da hora, só. Ela tirou rápido, sabe, gente? Olha, já está secando. Tá bom, amor. Já está secando já. Está vendo, gente? Está. Está alisando. Está dando para alisar. Tem que alisar para sair bem bonitinho, sabe? Se que der para a gente cortar, a gente volta com você, tá bom? Uma hora depois. Oi. Sim. Viemos aqui mostrar para vocês, que vocês já viram, como ficou o nosso doce. Muito gostoso. Mas olha, gente. A gente vai ser sincera com vocês. Não faça com açúcar cristal. Não faça. Porque é difícil de derreter. Olha como ficou bonitinho. Ficou lindo. Mas em questão é o açúcar. Lindo, lindo, lindo. Quando você começa a comer, você sente os gruminhos do açúcar. Então faça com açúcar refinado. É o mais recomendado. A gente fazia com açúcar refinado, tá? Derrete mais fácil. A próxima vez a gente vai fazer, mas a gente vai moer o açúcar cristal. Isso. Isso aqui não tem. A não ser que a gente saia para fora e conta, né? Agora vamos provar, gente, para ver como ficou o sabor, né? Ficou muito gostoso. Com certeza. Muito mesmo, por causa do leite em pó, o leite. Então ficou muito gostoso. Mas o açúcar cristal... A questão é açúcar? Não. Cola bem. Hum. Hum. Muito bom. Gostoso mesmo, gente. Faça nas suas cargas. Bata no liquidificador o açúcar cristal para ficar bem fina e para derreter logo. Isso. Isso. Faça isso mesmo, gente. Se na região de vocês... A criança vai adorar os adultos também. Se na região de vocês não tiver açúcar refinado, faça isso como o meu amor falou que funciona. Fica legal. Então o vídeo de hoje é esse. E esperamos muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta e deixe seu like para cada notificação e para a página de vocês, tá bom? Isso aí, gente. Vê o recado que o meu amorzinho deixou para vocês aí, tá bom? Façam isso aí por nós, para nos ajudar. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Noite doce. 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 Noite doce.